2018 ainda promete, tem muita coisa boa pra rolar, vamos continuar acompanhando Confiança na Série C, tem Série A2, tem Volta de Aracaju e tem Copa TV Sergipe de Futsal também. Nesta edição, infelizmente, não teremos o técnico Eurico Souza, mas é por um bom motivo, viu? Ele aceitou um convite pra trabalhar no Futsal do Kuwait, antes de viajar, conversou com a equipe do GE. Pernambucano de nascimento, sergipano de coração. O técnico Eurico Souza, mais uma vez, terá um grande desafio fora do país. Dessa vez vai treinar uma equipe de futsal do Kuwait, já tá com a camisa do novo time. Como é o nome do novo time, né? É um pouco difícil de falar. Como é que tá essa experiência agora, né? Esse desafio de comandar uma equipe do outro lado do mundo. É, recebi o convite da equipe do Tadamo, do Kuwait. E tô muito honrado, né? De representar, sair mais uma vez, representar nosso estado. De ter essa oportunidade de trabalhar fora do país. Eu fui campeão italiano, campeão da Copa Itália, campeão da Copa Puglia. Quer dizer, conquistamos tudo que poderia conquistar na Itália. Em 2015, eu tive um estágio em Dubai, onde eu fiquei dois meses. E agora é essa oportunidade de ir trabalhar no Kuwait. Beleza. Então, Eurico Souza, Clube Esporte aqui, te deseja toda a sorte do mundo mais uma vez, né? Você vai ficar ligado nas notícias da Copa TV Sergipe de Futsal, que vai começar agora em agosto, né? Você treinou a seleção de Riachão do Dantas na última vez. Já foi vice-campeão em 2005. Falta um titulozinho de Copa TV Sergipe no seu currículo. É, quando o galego se aposentar, né? Deixar essa oportunidade para ser campeão aí. Mas a gente vai estar sempre trabalhando e quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade. Já cheguei perto já, né? Mas quem sabe um dia eu vou ter essa oportunidade de ser campeão da Copa TV Sergipe. Já senti o gostinho, mas eu fico... Estou muito honrado de participar, de ter sempre participado da Copa TV Sergipe. Mas esse ano a gente vai ficar só na torcida, acompanhando de longe. Beleza, esse aí é o Eurico Souza, Guilherme Fraga, para o Globo Esporte. Boa sorte para o Eurico, que já está lá no Quart. Ele conversou de novo com a nossa equipe hoje pela manhã por telefone. Diz que a recepção por lá foi calorosa. Não é por causa do calor que faz por lá, não, viu? É porque ele foi muito bem recebido mesmo, né? Pelos quaitianos. Já assinou o contrato, foi apresentado no clube e começou a trabalhar. O Eurico Souza vai trabalhar lá principalmente na formação de novos jogadores.